Graças a Deus, crianças, começando mais uma aula, a lição 4, e continuando o assunto onde estamos falando sobre alguns heróis da Bíblia, né? E hoje vamos aprender sobre uma heroína, uma heroína chamada Raab, a heroína que salvou a sua família. Como é que está na sua família hoje e agora? Você assistiu esse vídeo, se tem alguém doente, se tem alguém precisando de ajuda. Vocês sabiam que até mesmo vocês serem crianças, vocês têm o poder de ajudar e Deus se agrada muito disso. Você mesmo sendo criança, vocês podem ajudar sua família, a aura, por uma cura de um parente seu, providenciar alguma ajuda, Deus vai providenciar alguma ajuda, e Ele se agrada disso, né? E Raab, Raab salvou a sua família. Em Josué capítulo 24, versículo 15, está escrito A lição de hoje, ele fala sobre quando o povo hebreu, o povo de Deus, ele foi liberto da Esclavidão no Egito, e quem ajudou a libertar o povo foi Moisés, até que teve os 10 mandamentos, a abertura do Mar Vermelho, e muitas outras coisas, né? Que vocês já conhecem. E ao pouco, o pessoal do povo de Deus, foi morrendo, né? Pelo caminho, porque tinha muitos deles que eram desobedientes à palavra do Senhor, que não acreditavam na palavra de Deus, e que o Senhor, eles estavam levando o povo para uma terra prometida, uma terra que emana leite e mel, né? E assim, quando todos esses morreram, chegou a hora das pessoas que creram ir até a terra prometida, né? Desfrutar da bênção de Deus, e era uma alegria imensa, né? O povo, muitos anos esperando, caminhando pelo Egito, em busca da terra prometida, e chegar a um momento tão esperado, é assim como vocês ficam esperando um presente de seus pais, pedem um presente e às vezes acaba demorando um pouco, mas a alegria quando vocês recebem é muito grande. Então, era uma alegria do povo de Deus receber a terra prometida, né? E eles tiveram que lutar para ter essa terra prometida, e tinha uma cidade onde as pessoas, elas não acreditavam em Deus, elas buscavam falsos deuses, e eles estavam vivendo na terra prometida, e por isso eles tinham que lutar. Essa cidade, ela se chamava Jericó. Ela tinha uma muralha bem alta, um muro enorme, enorme, e muito grosso, ele era muito grande, e eles não tinham como passar, né? Eram altas e largas as muralhas que os cercavam. E só mesmo um milagre faria o povo hebreu conseguir conquistar essa terra. Mas para o nosso Deus, nada é impossível, não é mesmo? Nada para o nosso Deus é impossível, crianças. E ele já tinha mostrado o seu poder, como eu já disse, nas dez fragas do Egito, abrindo o mar vermelho, mandando os dez mandamentos, enviando comida do céu, tirando água da rocha para o seu povo. Nosso Deus, ele é poderoso, pode fazer todas as coisas. E onde os hebreus, o povo de Deus, guerreavam, até mesmo contra homens gigantes, o Senhor lhes dava uma vitória. Onde podia ser uma pessoa contra várias, Deus dava vitória ao povo hebreu. Tanto que até as pessoas distantes já tinham ouvido falar do Deus, dos hebreus. Inclusive, a notícia já tinha chegado em Jericófilo, o quanto Deus era poderoso. E Josué, que liderava o povo, depois que Moisés morreu, ele enviou dois espias, dois espiões, né? Para ver, analisar como era aquela terra. Tipo, quando você vai para uma guerra, você tem que ter um planejamento. Se você for ser planejamento, é impossível ganhar a guerra. E por isso que Josué pensou em enviar os dois espias até aquele lugar, até Jericó. E aqueles dois espias, né, invadiram a terra, analisaram tudo para criar um plano. Só que, quando eles chegaram lá, soldados viram, avistaram ele, né, e foram falar com o rei. E o rei imediatamente enviou mensageiros a Raabe. Eles conheceram, né, uma mulher, eles ficaram hospedados na casa da mulher, que é a nossa reunião de hoje, chamada Raabe. Raabe, ela não era do povo de Deus. Ela morava lá em Jericófilo, ela também buscava a fossa dos deuses, né? Mas, mesmo assim, ela hospedou aqueles espias, né, do povo de Deus. E o rei, imediatamente, né, enviou mensageiros a Raabe, ordenando que ela colocasse para fora, entregando eles para serem mortos, né. O rei descobriu isso e, imediatamente, mandou soldados à casa de Raabe para buscar aqueles homens e os matarem, né. Para eles não levarem informações de Jericófilo para o povo de Deus. E, agora, Raabe, ela não fez o que o rei mandou. E sabe por quê? Porque, mesmo ela tendo uma vida errada e de pecados antes, quando ela ouviu a palavra do Deus Todo-Poderoso e tudo o que esse Deus havia feito pelo seu povo, ela mudou. Então, a palavra de Deus, ela estava sendo enviada por todos os lados, né, e chegou até Raabe. E, mesmo ela sendo uma pecadora, ela escuta a palavra e se arrepende. Ela viu que aquele Deus era o Deus que tudo podia fazer. E, por isso, ela resolveu ajudar aqueles espias, né. E sua vida, ela foi transformada. Ela passou a crer que o Senhor era o único Deus verdadeiro. E sabia que, se fosse fiel, ela poderia salvar, não só ela, mas também toda a sua família. Então, imagine o tamanho da fé de Raabe, que ela creu que não só ela seria salva, como também toda a sua família. E, às vezes, tem casos, né, que só, por exemplo, a criança que você estiver assistindo aí agora, né, só você acreditar em Deus na sua casa, você pode fazer a mudança. Você pode fazer sua família crer em Deus também. Assim como o Raabe acreditava. Então, pela fé de Raabe, ela protegia os espias, os escondendo embaixo de muitas vagas de linho. Mesmo os soldados revistando a casa dela, eles não conseguiram encontrar os espias, né, pois eles estavam debaixo de linha. E, quando os soldados de Jericó chegaram lá, não os acharam. Ela conversou com os espias, dizendo que já tinha ouvido falar de Deus, e que tinha certeza que, mais uma vez, ele iria dar a vitória ao seu povo. Ela acreditou em Deus e disse aos espias, né, eu acredito que vocês teriam a vitória. Só que ela tinha o medo, por estar ali em Jericó, de acabar morrendo também ela e sua família. E, por isso, ela conversou com os espias e fez que eles prometessem que nada de ruim aconteceria com ela nem com a sua família, né. Aí, só pedia aos hebreus que, quando elas voltassem para tomar Jericó, não deixassem que ninguém de sua família morresse. E os espias falaram, né, Quando invadirmos a sua terra, amarre esse cordão vermelho na sua janela e traga para dentro de sua casa seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e todos os seus parentes. Quem estiver dentro da sua casa e não sair, não será morto. Eles prometeram atendendo ao pedido dela e Raab os ajudou a descer da muralha pela sua janela usando uma corda. Ela morava no alto da muralha, né. E, por isso, os espias, eles deixaram uma corda vermelha e pediu para que ela amarrasse para, quando eles fossem atacar aquela cidade, eles reconhecessem que aquela era a casa de Raab, né, pois estava com o cordão vermelho. E, assim, a família dela seria salva, né. E, dia depois que eles desceram pela corda, né, a muralha, conseguiram fugir, os israelitas, os hebreus, voltaram pelo poder de Deus e derrubaram a grande muralha de Jericó. Mas vocês devem estar se perguntando, uma muralha tão grande e tão forte, como foi que caiu? Caiu assim do nada? Não, não foi do nada, né. Já que o nosso Deus é o Deus que faz o impossível acontecer, né. Eles, antes, ficaram sete dias arrodeando toda a muralha. E, no último dia, quando eles gritaram ao Senhor, a muralha foi se rachando e quebrou. E somente a casa de Raab ficou lá em pé. E é algo muito forte, né. Tudo caiu e somente a casa de Raab fica lá intacta, porque ela estava com a marca lá. Estava com aquela linha vermelha marcando, que era a casa de Raab, né. Então, mas eles avistaram a fita vermelha na janela de Raab. E somente naquela casa, pessoas sobreviveram. Somente na casa de Raab, pessoas sobreviveram. Todo o resto morreu. Né. Imagine o poder de Deus. Porque Raab teve fé em Deus e toda a sua família foi salva e passou a ser fiel ao Senhor. É, Deus salvou a família de Raab e pode salvar a minha, pode salvar a sua. Basta acreditarmos em Deus, que Ele é Todo-Poderoso. Que você venha levar a palavra para sua mãe, seu pai, seu irmão, seus amigos, seus primos. Pois Deus pode fazer a diferença nos nossos lares, né. Precisamos compartilhar a nossa fé para a salvação da nossa família. Venha buscar a Deus todos os dias, né. É o que eu falo sempre aqui nas aulas. E na atividade de hoje, tem verdadeiro e falso. Aí, você vai ler a frase, tem quatro frases. A, B, C e D. Vocês vão ler as frases. E o que for verdadeiro, vocês colocam V. E o que for falso, vocês colocam F. A primeira, por exemplo. Quatro hebreus foram enviados a espiar a terra de Jericó. Verdadeiro ou falso? Falso, porque só foram dois, né. Aí sim, você continua as outras. A segunda questão é, ajude a Raab a levar sua família a salvo para fora da cidade. É um abrindo. Aí vocês têm que achar o caminho correto, né. E a terceira, pinte somente o quadrinho onde há asterisco e escreva a frase que formou. Tem uma tabelinha aí de palavras e tem uma estrelinha do lado. Vocês vão marcar o X nela. E com essas palavras, vocês vão formar uma frase na linha abaixo. Por exemplo, Jesus. Jesus, ele não tem a estrelinha aqui, né. Aí pula para a outra. A outra tem a estrelinha. Você marca o X e vai escrevendo. Aí para formar a frase final. Que Deus abençoe, né. E até a próxima.